Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês Dessa vez eu fiquei com a Kate, com a nova skinzinha dela, ficou linda essa skin dela, eu gostei muito Comprei, tem um tempo já que eu comprei, mas ela lançou, foi a última skin dela que lançou, achei bem legal E decidi trazer um vídeozinho bem diferente pra vocês com essa skin, fechou? Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha bem diferenciada, é a buildzinha do Redom, tá bom? A buildzinha que consiste em eu depender dos armários, fechou? Os armários são meus amigos aqui pra essa build e ela consiste no Inner Strength, que quando eu quebro um totem, esse perk ativa E quando eu entro em um armário, se eu ficar lá por 8 segundos, eu saio relado Ou seja, se eu estiver machucado e entrar no armário, eu fico lá por 8 segundinho e saio relado Então esse perk é bem interessante, acho até que ele substitui o self-care, então é bem interessante, velho Aqui eu vou com o Decise Strike, tá bom? Que é um perkzinho que depois que eu sou salvo do gancho, eu tenho um minuto pra ativar uma Steel Check Caso o Killer me pegue, certo? Então vamos supor, o cara me salva na frente do Killer, o Killer vai lá, me derruba e me pega lá sem dó nenhuma Eu vou ter essa Skill Check, vou poder acertar a Skill Check, que se eu acertar, o cara fica stunado por 5 segundos, o Killer E eu ainda consigo pular do colo dele Então, perk antes do elemento, mas eu só tenho um minuto pra usar, tá ligado? Então o Killer pode acabar esperando, deixando no chão, tá ligado? Pra eu não poder usar Porque geralmente os caras esperam que o cara vai ter o DS Mas, caso eu entre no armário, o cara é obrigado a me pegar Se ele me pegar, ele não pode me deixar no chão, porque ele vai me dar o catch direto e pro colo dele eu vou poder usar, tá ligado? Imagina se eu tô com o Inner Strength, tá ligado? Eu me rilo, vamos supor, eu entro na frente do Killer no armário, eu me rilo, tá ligado? E eu ainda tenho o DS, o cara não vai querer me pegar Eu consigo me rilar, eu ainda uso o redondo, o Killer ainda fujo rilado e ainda com o DS ativo, tá ligado? Caso o Killer não me pegue, mas caso ele me pegue, eu uso o DS e saio correndo Aqui eu vou com o redondo, tá bom? Como eu acabei de falar pra vocês, que explicação imensa, né? Mas eu quis falar pra vocês que é bem interessante se isso funcionar E o redondo é o seguinte, gente Quando eu entro no armário, é um perk de exaustão Então quando esse perk funciona, eu consigo stunar o Killer Eu fico exausto por 40 segundos, caso eu esteja no level 3, fechou? Esse perk é o seguinte, mano Quando eu entro no armário e fico lá por 3 segundos, essa perk ativa Caso o Killer chegue perto do armário, eu consigo dar um stun nele Entendeu? Então, tipo, ele fica stunado por 3 segundos Mas eu fico exausto por 40 segundos Mas dá pra salvar, tipo, uma pessoa do colo O cara passa na frente do armário com alguém no colo Eu estudo ele, eu salvo essa pessoa Mano, esse perk é extremamente divertido Se não um dos perks mais divertidos de survival, fechou? E pra quem quiser liberar ele, só uma curiosidade Ele é o perk da Jane Romero Então quem quiser, upe a Jane pra poder ter esse perk pra todos os personagens E aqui eu vou com um quick and quiet Que é o perkzinho da Meg Que ele comba muito bem Porque quando eu faço uma ação, ela faz silenciosa Quando eu faço uma ação rápida, tá ligado? Então se eu entrar no armário rápido, ela faz silenciosa Mas tem um cooldown de 20 segundos Então eu só posso dar ele de 20 em 20 segundos Então é interessante pra avançar O que ele tá correndo atrás de mim Aí eu vou, entro no armário sem ele perceber Bem rapidão, silencioso E aí depois quando ele perceber que eu entrei no armário Eu já vou estar com o redom ativo E dou um stunzão nele, tá ligado? Então é bem interessante, de verdade, mano E aqui, sem enrolação, eu vou com a lanterninha verde E na primeira eu fui com a roxa Mas na segunda eu fui com a verde E com as duas baterias pra poder a lanterna durar mais tempo Nas duas partidas, fechou? Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, caímos no Ormond Meu Deus do céu, já tá nevando aqui dentro, velho Ok, vamos fazer geradorzinho aqui então Ruxar, porque aqui é a Jane Rush Não tô nem aí também, não Fiquei pito Mano, a clareta vai ficar até agora, velho Até agora vai ficar Meu Deus do céu, velho Quem que é o killer? O cara já derrubou o cara ali Eu não faço ideia de quem seja, velho Vamos ver quem é, mano Eu acho que é um... 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 Ok Fechou alguém lá Isso é fato Ela foi no cara que tá machucado Olha aí Pra lá... Pra lá... Vou subir Não to dei, não, 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 nono, nono Não to dei, não, na... Queria salvar ele, velho, coitado Tá pro mesmo gancho Será que ela vai vir aqui? Noto dei Noto dei, não, não, não Vai lá, vai, corre, vai Foi o time, eu fiz isso pra ela poder salvar o cara Sem ela ficar lá camperando, tá ligado? Pra poder ter um stun Só que ela foi no cara, não quer nem saber, velho Ela tá pita com o David, tá agindo David fez nada pra ela, velho Tá vindo muito nele, velho Ela não quer saber de mim, não Ela quer o cara lá, velho, ela quer focar em um E conseguir a kill, velho Eu acho jogar assim meio chato, tá ligado? Ah, eu vou seguir ela até, eu não vou seguir mais uma Porque ela já me viu, ela pode usar o poder vir em mim, velho Não sou nem louco Não sou nem louco, mano Derrubou o cara, olha isso, velho Ok Ui Ela não queria descer Não, velho David Ah, velho, eu não acredito, mano Ela vai matar ele, legit Não acredito Cadê o cara abrindo caixa que tava aqui agora? Olha isso, matou e foi Ah, me rila aqui que eu preciso ser rilado, mano Rila, rila, rila Agora vai sobrar pra mim, filho Eu vou ser tunelado até a morte, eu tô sem DS, velho Correr pra cá e vou subir aqui, velho Agora ela vai vir em mim, agora temos chaser Agora temos chaser, velho Ok, tamo sem Iron Will, sem um problema Não tem como se fazer nada, amiguinho Meu Deus Achei que ela tinha usado o poder Eu já tava aceitando a minha morte já aqui Agora eu vou correr aqui pra baixo e vou descer Beleza, agora eu vou subir de volta, velho E não, eu vou descer e correr pra cá Não sei se ela tá usando o poder Acho que não tá, não, velho Não estaria ouvindo o... É, GG, mano Ah, meu braço tá coçando Tive que coçar aqui, velho Meu Deus do céu Ok Se ela vazou de mim Eu preciso de alguém pra me rilar, mano Nessa vida, velho Ih, cara, ela tá aqui Cadê ela? Cadê ela? Ih, ela achou o cara lá, ok Tem que carregar meu redom Pra poder dar outro redom nela, velho Se eu precisar eu já uso, tá ligado? Tentar até dar um flashlight redom, velho Ih, que? Que que eu faço? O redom save, velho Que flashlight redom, velho Cala a boca O redom save, velho Meu Deus do céu Eu tô tão acostumado a falar flashlight save Que eu falei flashlight redom, velho Meu Deus do céu O cara pula do armário atacando a lanterna Só se isso for flashlight redom, né, velho Ah, lenda Deixa eu fazer meu jenco aqui então, velho Que eu ganho mais, mano Ah, eu posso me rir lá É verdade, velho Eu não preciso dos outros Eu não preciso dos outros, velho Nossa, ela tá ali, mano Sai fora Eu não preciso Eu só preciso achar um totem, velho Podia ter procurado no início da partida, né, mano Já tentado achar um totemzinho Cadê totem, velho? Eu preciso de um totem, mano Nessa vida Não acho um totem, velho Eu não sei onde fica totem nesse mapa Pra ser sincero com vocês, velho Eu não tenho ideia, velho Você que fica por aqui, ó Por aqui deve ter algum, velho Não é possível Não é possível, meu irmão Ok, acho que... Ah, eu vou deixar ela me rilar então Vai, me rila aí, miguel Ril me Ril me Ril me Ela quer acabar o gerador primeiro, velho Ela não sabe o que ela tá fazendo, mano Ela precisava muito me rilar primeiro, velho Não pode ter alguém machucado, velho Meu Deus do céu Mas ok, deu Eu não sei se vai dar tempo Se ela vem aqui direto, não vai dar tempo Putz, se ela não fosse uma xintunha Corre pra caralho Morri Corre pra cá Meu Deus Ui Chega no palest, please Chega sim, tá tranquilo Nice Não, não Chegou, velho Era muito pra ter chegado, velho Ok, eu vou tentar pegar um lugar bom Pra ela não conseguir usar o poder De forma eficiente Até porque eu tô sem erro, velho Ok Ok, agora sem cegar ela Nice Corre pra cara Ela tá Tá demorando pra cegar ela por algum motivo, velho Estranho Meu Deus da pipunha Deu bom, deu bom, deu bom demais, velho Deu bom demais Acabei com ela Morri Espero que tenha uma palest aqui Por favor, tenha uma palest aqui Por favor, precisa de uma palest Nancy Ai, ai, ai Foda-se Eu vou pular Meu Deus do céu Corre pra caralho Sai da frente Sai da frente Sai da frente Que ela vem, gente Ah, tá Ela foi dar o body block Nice E ela não vai bater naquela Tenho certeza que não Tá, ela bateu Foda-se Foda-se o que eu falei, então Só que ela vai continuar em mim Certeza, velho Eu acho que ela vai descer por ali Eu vou me ferrar, mano Tá, ela tá comigo ganhando Beleza Tentar dar uma bela De uma enrolada nela aqui, velho Ela tá bem perto de mim, mano Ok Aquela cegadinha Como é que eu não quero nada, velho Agora eu vou de novo Fazer o mesmo looping, velho Eu vou correr pra cá E vou dar a volta por aqui, velho Ok Agora eu vou pular essa anelinha aqui Como é que eu não quero nada, velho Acho que ela tá usando É o bagulho, velho Que susto, velho Meu Deus Que susto Ela apareceu do nada, velho Caralho, meu irmão Meu Deus Mas foi uma excelente chase Foi uma excelente chase De verdade, velho Não tinha como ela me pegar ali Por muito tempo, velho Consegui muitos geradores com esse Ih, ah Quase que eu fugi Um bloquizinho eu fugi, mano Ainda bem que eu tenho o DS E ainda tenho o redom, velho Tenho o DS E ainda tenho o redom Então se eu quero É só o cara me salvar Só que ele tá machucado Provavelmente ela vai voltar aqui, velho Vai, consegue Só consegue me salvar Que eu tô salvando a lanterna, amiguinha Vai Nice, nice Tá, ela nem camperou Ela só tonelou o cara lá Mas ela não me camperou, não Ela só voltou pro gancho E acerta ela Não sei pra onde que ela vai agora, velho Tentar fazer uma coisa Peraí Ops Ops Ah Not today, not today, not today Na, 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 na Quis saber de mim não Cadê, cadê? Abriu a outra Onde que abriu? Ah, tá lá na casa do capumbo Deu hein, sai fora Sai fora, filha Ui Armário Só preciso de um armário Só preciso de um armário Tudo que eu preciso é um armário agora Yeah Olha a hatch aqui Olha a hatch aqui Eu tô muito ferrado, velho Ok, corre pra carai Eu não sei onde tá o outro portão, velho Eu vi pra vocês, eu não faço ideia Eu não faço ideia Ai Ah, ela apareceu do nada Eu não tinha visto ela Olha o topo nela aqui, velho Eu não tinha visto ela, mano Calma, calma Confia Eu tenho um the size of strike Eu tenho um the size of strike Confia O cara fu- Uh Eu não falho é mais nada Ok, bora lá Bora lá, velho Magzinha, magzinha Magzinha, magzinha Meu Deus, a mag sumiu, velho A mag sumiu não A mag tá afk, velho Ferrou Tá caindo no bloodlodge, velho Dá pra ver o que ele reage longe, ó É um fucking legion, mano What the fucking legion, velho Eita, pera Cai sem querer Ele já foi Ah, a mag não tá mais afk, não Então tá safe Ele vai bater nela Ele vai querer vir em mim, ó Tomara que ele venha em mim Ó Ele vai vir em mim agora, ó Ah, não veio? Ele vai bater na outra Depois ele vai vir em mim, ó Eu vou ficar preparado já, ó Deixa eu já relar essa mega aqui Já, né Why not, velho Que a estrela do totem dele Que delícia, mano Será que ele vai vir aqui, esse pá, velho Acho que ele não vai ficar lá no cara, não Vamos ver Dá pra observar Tá, ele tá no cara, sim Não tem porque ele bater duas vezes no cara Mas ok O cara tá com o dying light Ele tá com a build pra atrasar o game Só que, tipo, eu sou obsessão Então eu faço tudo mais rápido, tá ligado? Ah, não vai dar pra salvar ela Nossa, ele pegou pra minha frente Olha isso Bom, eu já sei que ele pega pra frente Então, sem dó, velho Então tá tranquilo Só bora Só bora Eu não sei se eu fico em chase com ele Ou se eu fico pra salvar o cara Eu acho que eu vou ficar em chase com ele Tudo bem que ele é um Legion, né? Infernal Legion é infernal Toma o hit Não tem como não tomar o hit pra ele, tá ligado? O primeiro Porque ele tem um poderzinho dele Chato pra caralho Ele vai respeitar agora Nossa, eu consigo questionar ele Meu Deus Ah, lenda, velho Ah, ele não vai vir em mim, sério mesmo? Aqui, eu tô acabando ali já Ah, que triste É que ele ia vir em mim, mano Vai ser mó legal Ele até balançou assim a câmera Viu que ele errou? Ele balançou a câmera Eu vou ficar seguindo ele Até ele vir em mim, velho Agora eu tô pito também Vou piscar na tela O bagulho vai acabar Tanto que eu tô piscando essa pamba já Eu tô até vendo já Ele ligou o poder Não posso brincar com esse poder, não Ficar machucado contra esse pamba É um inferno, velho Ah, ela stunou ele Ok Tomou o hit e stunou Não sei se foi uma boa isso, não Ah, droga Eu queria cegar ele de novo, tá ligado? Só que aí não deu Ele conseguiu Ele não tava mais cego, tá ligado? Achei que ele ainda tava Ah, eu queria deixar ele mais tempo cego Só que não deu bom, não Pode deixar uma merda, velho Coloquei pequeno erro técnico aqui, né? Coisa rápida, coisa tranquila Fazer o quê? Acontece esses problemas técnicos, velho Que não tão previstos, tá ligado, velho? Pô, ele vai salvar ela ali? Pra onde esse cara foi? Se depois que ele enganchou ela Ele não foi no meu gancho Ele não foi no gerador que tava a mina Ele foi num lugar muito aleatório Cadê ele, velho? Aí tá ali, ó Dá pra ver porque o olho dele brilha Dá pra ver eles de longe, velho Tá, ok, ok Ele deve achar que eu sou ruim agora, né, velho? Não que eu não seja Ele deve achar que eu sou horrível Depois daquela jogada que eu fiz Ui Meu Deus do céu, velho Tentei beitar ele e não deu, mano Que triste Não, eu vou provocar ele agora, velho Eu vou provocar ele agora Ele conseguiu me ver na hora, mano Ele vai pro armário, será? Não, tá todo mundo aqui Era pra tomar o hit por ela Cadê? Pera aí Tenta bloquear ele Ele balançou na câmera Ih Desculpa, não Era só zoeira Era só zoeira ali, gente Tive que gastar cheque, velho Não Ah, não, velho Não acredito Ok, amiguinho Not today Eu enchi o saco dele Agora ali Ok, pula a janelinha Not today Not today Ok O que ele tá fazendo? Ele me viu Ele me viu entrando Não tinha paletinha ali Ah, tá tranquilo Não tinha janela ali Tava bloqueada a janela Ele respeitou a lenda A lenda respeitou, velho Ok Circulozinho perfeito Tentou beitar aqui Mas não jantou pemba nenhuma Uh Achei que ele ia conseguir Ok Taca de novo Ah Ele foi na mina ali agora Estamos com o redão Ah, ele vai nela agora Ele vai nela, mano Ela conseguiu estacar o palet Ele conseguiu Beleza Tem que me remendar Senão eu vou cair nessa pemba, velho Ele vai vir em mim, mano Não vai não Tô tranquilo Ele não pode vir aqui não Senão eu vou cair, velho Não, acho que tá tranquilo Acho que eu não caio não Tá safe, tá safe Confia, velho Só confia, mano Eu sou o Dying Light também Beleza, mano Preciso de um totem, velho Preciso achar totem nessa vida, mano Bom, se bem que a Meg tá ali, né Mas é bom achar um totem mesmo assim Tá ligado Aí eu destruí isso aqui já Então provavelmente ali não vai ter totem Será que ela vai me rilar? Não, ela Eu achei que ela queria me rilar Mas não foi, não Então vou tentar achar um totem nessa pemba, vai Meu Deus Meu Deus Vai bater nela e depois vai vir em mim Ah, droga Gosta Eita pemba Espero que tenha palha de aqui Que eu acho que não tem, mano Ah, tem sim Ok, eu vou correr pra cá, então Ali, ali tem palha de perfeito Ele quer dar bloodlust ali É sério mesmo, meu game? Sério mesmo? Eu não vou ficar ali, velho Não vou, não vou, não vou ficar ali Acho que eu pôs Acho que eu consigo Ah, nice Perfeito, velho Vou dar a volta por ali Pelo menos vai pular aqui Nope Vai ali agora Talvez pular Não, ele tá ali Vai tá voltando É, ele saiu de mim Ok Ok, vamos se remendar então, velho Eu vou ficar assim Tá, ele não tá Ele não veio, achei que ele ia vir em mim Pode escrever Tá, conseguimos Não ficar exaustos agora Conseguimos recuperar Ele tá lá Será que ele vai derrubar alguém? Acho que ele vai, velho Vou tentar salvar na lanterna Só bora, velho Queria mesmo É salvar no redom Mas é muito difícil Tem que estar com SWF pra isso Tá ligado? Ah tá Para de estar ali Pode crer Eu tô de Iron Will Muito agoniante Ficar gemendo, velho É muito agoniante Vou tentar salvar ela Ele sai pegando mesmo? Complicado é que eu tô sem Iron Will, né? Aí é complicado Opa Ele pegou num lugar bom, velho Droga Ele viu Ele viu Não vou dar mole ali, não, filho Ele viu Aquela hora ele pegou pra frente Mas agora ele viu, velho Achei que ele nem ia pegar Triste vida Eu preciso de um totem na minha vida, mano É tudo que eu preciso de um totem Na moral, velho Não preciso de mais nada na minha vida Só queria um totem, sabe? Totemzinho assim, simples Totemzinho humilde, velho Não tem porquê Então ele vai abrir o armário Ele vai abrir o armário Não, ele não veio aqui Aqui, ok, ok Droga Será que ele vai voltar aqui? Não Eu ia só Eu fingi que Que tinha entrado naquele armário E depois ia entrar no outro Aí quando ele passasse Eu estuda ele Mano, deu-se a droga É muito difícil que eu dasse Ele não ia voltar ali em mim Perder a mó tempão Porque se ele volta Ele morria, velho Claramente ele morria Ele não vai querer vir em mim Que triste, o cara não quer vir em mim É uma lenda Quero fazer aquele Aquele moque lá Bom Ele tá indo na mag, eu acho A mag tá no gancho Não, a mag tá pra lá, é Eu não fiz um gerador Essa partida inteira, velho Eu sou uma lenda, mano Eu sou uma lenda, velho Nossa, eu gastei a cheque muito cedo, né Eu sou um boboco, velho Tá, ele chutou o gerador ali Tranquilo Tá, agora ele vai vir em mim Ó, bora Não, ele não vai vir em mim, não Ele ligou o poder Mão à toa, velho Por que que ele fez isso, mano? É Não sei o que ele tá fazendo Na vida dele, velho Agora ele ficou na fadiga Ele não quer vir em mim Por algum motivo Velho, ele não quer vir em mim Não me quer, velho Ele não me quer, mano Olha lenda Tá quase acabando ali, né É, tá quase acabando ali Não, tô dentro Não, não, não Não, não, não Mata daí Não, não, não Ele vai voltar, velho Vou chutar e vou sair correndo Ah, ele só vai correndo pra lá, né Ela pode querer Tchau, tô brincando, tô brincando Pode chutar aí teu gerador, mano Tranquilo Se ele vai querer ficar em mim Eu vou pra Jean Godin ali Jean Godin é forte, filho Ele não veio em mim, eu acho É, ele saiu, ele saiu Não veio em mim, não Achei que ele ia vir em mim Já tava preparado aqui pra Pra ver a red light Mas ele não tava em mim, não Tá, derrubou a mina ali Se ele pegar ela, ele vai tomar o gerador Bom, ele pode tentar fazer o slug Ele quer eu, mané Not today, not Agora eu vou voltar retão Vou voltar retão e vou tentar salvar ela Só ficar atrás dessa árvore aqui Ele me viu, né Ah, droga Se eu fico pra cá eu conseguia Acabar o gerador, whatever Ok O bagulho agora vai ser salvar ela Tá acabado pra lá Não tinha o que ele fazer, velho Ele tava sem controle nenhum nessa partida Não tinha o que ele fazer, tipo, nada Assim Nada que ele pudesse fazer, velho Aqui, agora ele vai querer vir em mim Pode crer Fala que eu tô num lugar meio bosta, né Daí, não sei se vai ter palest pra lá Ok Vamos ver onde é que tá retalhando Ela tá pra cá, pode crer Ok Beleza, sabia que ele ia pular Aqui tem palest perfeito Só bora Ah, não Achei que ele ia Uh Bora, bora, bora Só bora, só bora, mano Vou dar a volta por aqui E pegar a palest Só bora Eu confio Eu confio Uh Cega ele Vambora Tá, tá Calma Beleza, beleza, beleza Beleza Opa Bicho tá rápido, hein, filho Bicho tá rápido Bora, bora Bola pra outra palest Foda que eu acho que o cara já atacou Sim, ele já atacou Beleza Pula aqui Ah, não Não deu pra fazer o bagulho O bagulho da janela Porque Eu não atravessava ele Essa janela aqui Ela tem uma paredinha ali Que é complicada a vida Triste, vida Eita, tempo Que ela tá com bicho lá Bom, o bloco não dá pra dar, hein Ok, calma, calma Que eu minha segunda ainda no gancho E eu tenho DS Só bora, só bora Eu confio, velho Eu confio, velho Minha segunda Só bora, só bora Eu confio Não, não vai me matar, não Not today, não Não vai matar Não, mano, vai Não vai, não Não, não, não Not today, não Não, não, não Não vai, não Adianta, você não vai me matar, velho Eu confio, mano Eu confio, velho Eu confio Eu não vou morrer, velho Só bora Vem, amiguinha Vem, amiguinha Preciso de um save, velho Um save Eu entro no armário Tá, a outra tá aqui Ele não tá vendo ela Ela vai encher o saco dele? Ele não vai morrer, velho Não vai ter como, mano Cadê a porta? Eu preciso da porta Ah, tá Tem uma parede aqui Beleza Vou dar a volta por aqui, mano Aí eu pulo aquela Só que eu não sei onde tá a porta Isso que é foda Preciso vazar, preciso vazar Cadê essa pemba? Ah, eu não sei onde tá a porta Ah, tá lá, tá lá, tá lá Uh, bora Ah, tá aberto ainda Ah, droga Não, velho Não acredito Nossa, eu precisava muito De ele me pegar, mano Por causa do DS Nossa, o DS, velho Eu precisava do DS, mano Ah, não Não acredito, velho Não Tururu Muito boa a partida A partida é excelente, velho Só faltou a porta tá um pouquinho mais perto do que eu conseguia, velho Mas foi uma excelente partida Muito bom, mano Muito bom Ok, jogaram nice Eu que sou um boboca Gente, espero realmente, de verdade, que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Foram duas partidas incríveis Dois muito tensas Acabei morrendo das duas Mas eu não tô aqui pra ficar fugindo Tô aqui pra fazer uma partida legal Uma partida divertida Essas duas foram sensacionais, de verdade A build funcionou muito bem também Espero realmente que vocês tenham gostado, fechou? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraaaas Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau